olá pessoal bom dia oi muita chuva aqui muita lama vamos ali nas hortas dar uma olhada meu coentro está queimando muito muita chuva eu vou lá mostrar para vocês três semanas já que aqui queimou tudo meus clientes com três semanas que eu não vou para feira já um 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 para a rua de novo muita chuva mesmo aí queima demais só uma boladinha que está aqui debaixo desse pé de acelora ainda dá para aproveitar vou tirar aqui uns molhos com uma mulher muito mais doi que nesse momento a gente deve estar ali a gente deve estar aqui sendo atenção muito mais muito mais aqui ao lado que vocês podem chegar aqui eu sei eu estou aqui muito mais aí pessoal tem muito coentro aqui aí está muito queimado vou ver aqui se eu ainda aproveito 1,20 mol para uma mulher para dar certo acho que eu escolhendo aqui dá para tirar 1,20 mol o alface está crescendo também o alface é novo já comecei a tirar aqui correndo assim está até bom é pessoal vou tirar aqui os coentros da mulher acompanha aí nosso vídeo que eu vou mostrar uns pintinhos novos que nasceram aqui também tem uns patinhos aqui é um pé de limão olha como está de limão a carga foi grande de limão está toda madura aqui é o limão amarelo meio amarelinho, galego acho que é limão galego a carga de limão aqui é grande lembrou a carga de limão eita pessoal aqui está tudo muito verde choveu muito, aqui é muita chuva, tem mais de três semanas que chove todo dia também está verde, muita lama aqui tem milho, o caminho está bonito então vamos lá 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 vou ali pessoal mostrar uns patinhos novos que nasceram ali aí tem que arrodear por aqui aqui nas plantas aqui está revendo água aqui está a criação de patos bem cedinho já estão tomando banho bem cedinho já estão tomando banho já estão querendo tomar banho vou entrar ali dentro da patarada vamos lá vamos lá vamos lá aqui tem um pé de irmã olha o tamanho dessa romã essa está grande é isso aí pessoal valeu até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau